E aí galerinha, estamos de volta aqui ao Sozinha Games e eu queria apresentar mais um, mais uma primeira impressão dos jogos mobile para os celulares. Primeiramente, eu entrei no jogo, fiz o tutorial dele para conseguir sair do tutorial, para fazer um vídeo do melhor, tipo, sem o tutorial e avançar mais no primeiro do jogo. Então, curtem aí, compartilhem, se inscrevam no comentário se vocês querem mais conteúdo sobre esse jogo e vamos embora para o jogo. Aparentemente, esse jogo, ele é de super-heróis, você tem várias coisas aqui que você pode fazer. Seu super-herói, ele fica mais forte, ele zupa, leva, você melhora ele e aí você tem um modo campanha, um modo campanha. E aí eu vou avançando no primeiro joguinho e usando skills para lotar. Aparentemente, a batalha ocorre em turnos, porém, eu jogo tutorial agora e achei bastante satisfatório a interação do joguinho, entendeu? Não achei ruim não. Olha lá, ele tem vários efeitos. Mas, olha, eu achei bem legal. Eu acho que o jogo dele tá muito bem feito, né? Ele é um jogo de celular. Eu tô... 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 Utilizando um jogador de celular. Eu tô... E... E... E é isso, gente. Eu tô... Deixa eu ver uma coisa. Música... Dinâmica... Dinâmica? Dinâmica. Não sei. Acho que eu vou cruzar tudo essa dinâmica, que acontece que acontece. Assiste now. Tem que usar ele, tá? Eu não vou... Eu vou me curar, vai. Eu vou me curar. É legal esse tipo de jogo, gente. E a mecânica dele, né? A mecânica dele tá bastante 37. Ah, tá bastante 37. Eu vou clicar. Olha lá. E ele tem o auto-ataque. Eu vou deixar o auto-ataque. Porém, eu vou... E eu vou... Olha aí. Eu dei um pau no cara dele. Um hit, hein? Um... Que pau foi esse? Ok. Então, já estamos... Já dá pra entender mais ou menos como funciona o jogo. O jogo, ele é assim. Tem equipa. Espanha. Legal, gente. Não é um problema. Não é um jogo ruim, gente. Não é longe disso. Eu acho que... O propósito dele... Ele tá muito bem feito. Ele tá muito bem feito. Ele tá muito bem feito. Não vou falar que ele tá ruim, não. Porque ele não está. Ele tá muito bem feito na história, gente. Porque... Senão o vídeo vai ficar... Vai chegar lá no... Eu sempre faço um vídeo de até 11 minutos. Aí o vídeo vai chegar em 11 minutos e... Não vai ter finalizado, entendeu? Então... Vou colocar automático. Vou... Vou mexer aqui, ó. Vou pegar mais rápido. Coloquei no automático. Coloquei no... Mais rápido. Ah, mas o que você não tá jogando na mão? Eu tô jogando na mão... E aí... O jogo também... Se eu quero um jogo... Mais rápido. E eu quero passar mais conteúdo que eu vi. Então... É isso. Vou ver aqui. Com mais conteúdo eu mostrar pra vocês, o melhor. Então, basicamente... O jogo é assim, né? Você... Você vai... Esse aqui é o modo história, né? Ou campanha. Você vai passando de... Lugar, né? Matando... Milhões... Entendeu? Aí aqui você aperta... Olha... Olha... Ele... Ele é muito competitivo. Isso aqui é interessante. Cada vez ele faz uma coisa diferente. Eu nunca sei quando... Ele vai fazer alguma coisa. Porque, por exemplo... Claro que ele matou. Entendeu? Mas... Aparentemente... Eu não sei. Olha lá. Tô no... No auto-ataque. Tô na velocidade aqui. Pra poder mostrar mais conteúdo. É... Esse jogo... Ele parece ser... Da Marvel. Se não me engano. Então, é de uma empresa... Idônia, né? Uma empresa... Média. Eu já falei... Eu já falei... Dela. Então... Eu acho que... Quando... Quando o jogo é de uma empresa... Tipo... Uma empresa séria. Aí dá pra se confiar mais nisso. Quem não sabe... É garantir que tem atualizações. Que a qualidade do próprio jogo... É necessidade de mais de 3.000. É passando pra frente. Então... Não importa. 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 Não é. Não importa. Vocês viram. Eu perdi. O que que eu perdi? Ah, eu não. Vamos descobrir, né? Ah, lá. Tem os equipes que eu posso usar aqui. Deixa eu ver... Equipe... Eu vou equipar tudo o que eu tenho que equipar. Beleza. Talvez só de eu estar equipando, eu uso alguma coisa, né? Pra garantir a minha vitória. Tá, Level 3, Level 1, Level 1. Vou usar esse aqui, Train. Level 3. Eu vou fazer apenas o mesmo que eu sou no jogo. Graças a Deus. Olha lá. Eu peguei. Fim. Objetivo diário. Então você tem as caixas diárias. Que basicamente. Eu perdi, né? Eu perdi nessa partida aí. Vamos ver se agora eu ganho. Vamos ver se agora eu ganho. Eu vou deixar na velocidade 3 novamente. Eu vou deixar na velocidade 3 novamente. Você pode... Vamos lá. Recruit. Ganhei 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 2. mas essa é a minha primeira impressão do jogo sinceramente não é um jogo ruim é um jogo bom a animação dele parece estar bastante agradável ele entrega o que é prometido vou tirar essas animações eu acho que se eu tirar ela a coisa fica melhor também ele não fica tão embaralhado e ai gente se vocês quiserem saber mais é só falar eu quero um tutorial como começar a jogar esse jogo um tutorial como pegar um sei lá o Hulk ah eu quero pegar o Hulk como que eu pego o Hulk eu vou lá desculpe eu não sei jogar então eu vou descobrir para vocês vou trazer para vocês os conteúdos compartilhe se inscreva comente aí e fala assim ah eu quero saber mais conteúdo do jogo ou de jogos parecidos ou de algum jogo não sei o Hulk não sei o Hulk não sei o Hulk eu não sou o Hulk não sei o Hulk tamo aí é pra isso que eu quero ir no canal pra não sei o Hulk não sei o Hulk não sei o Hulk mas que eu estou parece que essa luta está um pouco mais acerrada né Eu acho que tem que fazer um grupo satisfatório, não vou fazer o que ganhar um. Agora parece ser um chefão. E por ser um chefão, eu tenho que me equipar aqui. Deixa eu não ler o máximo aqui. 4, 4, 4, 4, 4. Eu não sei se eu vou conseguir ganhar. Acho que dá cheio. Eu acho que o próximo que eu consigo é o Fino. Só que... Acho que os personagens como o Kuno, que é muito raro, não deve ser tão fácil. E se eu conseguir esse jogo. Muito ativamente. Ganhei energia. Parece que esse jogo é baseado na sua energia, né? Tem esse ponto, né? E é isso que é a sua última batalha. Ganhando ou perdendo. Então, torça para mim. Ganhando. Vou deixar a batalha rápida. Porque eu acho que o Kuno vai demorar. Ahn... Ok. Parece que é agora. Agora é o Hulk. É bom que o cara ali me atraia atenção para ele. E aí ele se luta com todo o dano. É o Hulk? Eu vou lutar contra o Hulk, né? E aí ele vai ficar com o Hulk. Que bravo. E aí ele vai jogar. Na minha fita. É o Hulk está frio, né? Nossa. Matou a garrafa do Hulk? Aí não, hein. Será que ele tem algum outro? Ahn, esse é um sone? A gente pode pegar um câmera. Não é que... É isso aí. Olha lá, é isso aí. Ou não ganha três estrelas. Não ganha três estrelas. Mas então... Esse foi o vídeo. Esse foi o incrível jogo da Marvel. Então, é isso gente, parece que tem eventos, tem várias coisas dentro do jogo que ainda não abri nesse nível Então tamo junto, se vocês quiserem mais vídeos do jogo é só deixar no comentário Então, muito obrigado e até mais, tchau tchau